Galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de história antiga. A gente viu, então, sobre o Império Persa, a religião do Império Persa. A gente tinha visto anteriormente como, com a conquista da Lídia, os persas se tornaram senhores das cidades mais da Grécia Asiática. Então, ali, a Jônia, toda aquela região grega na costa da Ásia. E também a gente viu um pouco as relações de Atenas com a Pérsia. Então, vamos continuar um pouquinho a história da relação da Pérsia com os gregos. Primeiro, a gente vai falar, então, da expedição Cita, que é uma expedição dos persas com relação à região ali do, que hoje é mais ou menos a Ucrânia ali. Então, após a estabilização do Império, em 516, Darío lança o primeiro ataque histórico da Ásia sobre a Europa, avançando sobre os Balcãs. Essa é a região onde estariam os Citas. Enquanto esse ataque, chamado Expedição Cita, temos como fonte apenas Heródoto. E, como eu já falei algumas vezes, o pessoal, eu acho que alguma coisa dos ingleses dessa época, porque esse livro é inglês, e eles tacam muito pau em Heródoto. Cara, eles questionam muito Heródoto. Mas é interessante. Então, ele fala, temos como fonte apenas Heródoto, que tira muitas das suas informações do reino da fantasia. Então, eu deixei, mas vamos lá. Darío, em pessoa, participou da expedição. Porém, a estimativa tradicional de 600 navios e 700, 800 mil homens é exagero. Sendo as forças dessa expedição originada dos gregos sob domínio persa, estima-se um décimo da estimativa tradicional. Então, ele chamou a galera ali da Grécia Asiática, que era a galera que ele tinha conquistado recentemente, e falou, vamos, me ajuda aí a fazer a expedição com relação aos Citas. Ele conquistou os povos da Trácia, que é mais ou menos onde a Macedônia, que é Babilônia, Macedônia, e avançou sobre os Citas. Não é provável que o objetivo dele fosse chegar a estepes russas, pois ele insistiu em fazer o caminho a pé, e não por mar, que seria mais fácil. Então, ele está ali em volta, imagina que ele está ali na Turquia, e ele cruza o Bósforo com uma ponte de navios, e depois ele cruza o rio Volga, também com uma ponte que um engenheiro grego constrói para ele. E ele deixa alguma galera ali para proteger as pontes. Então, ele vai andando, tipo, dando volta no Mar Negro. Então, tipo, Mar Negro, né? Isso. E se o objetivo dele era chegar às estepes russas, porque ele tem uma certa frota, né? Os gregos, ele tinha duas frotas, né? A dos gregos e a dos fenícios, que eram os dois povos navegantes que ele tinha acesso, né? Então, se ele queria chegar lá perto da Rússia, né? Caso vocês abram o mapa, é só ele pegar a frota dele, né? Colocar os homens nos navios, e entrar e chegar ali na... Na Crimeia, na Ucrânia, no Mar de Azov, né? E ele vai andando por terra, que é, tipo, muito mais difícil. Então, provavelmente, ele queria conquistar aquelas regiões ali, né? E não chegar direto no fim. Vamos lá. Os citas deixam para trás as suas cabanas de madeira, pegam seu gado e vão embora. Dario tenta persegui-los, mas teve que voltar por falta de suprimentos. Os citas voltam, então, contra ele, que teve de correr para cruzar o Danúbio, abandonando os transportes dos doentes. Então, eles fazem o Dario avançar muito. Aí, quando ele vê que ele tem que voltar, eles vão atacando ele por trás. Então, foi um fracasso, assim, a expedição cita. Dario fez o rumo da sua campanha passando por uma ponte no Bósforo, que nem eu falei, que é o estreito que liga a Turquia, a, acho que hoje é a Bulgária, sei lá, mas a Europa, né? Deixa eu ver aqui, porque... Achei que era a Grécia, né? Mas acho que os dois, hoje em dia, são Turquia, né? Mas liga a... A Ásia e a Europa ali, pelaquela passagemzinha, né? Aquele estreito. Bósforo e outra no Danúbio, ambas construídas por arquitetos e por engenheiros gregos, né? Porque são as duas passagens, as do Bósforo, depois do rio Danúbio, que é um dos maiores rios da Europa, se eu não me engano. Então, o Milsíades, que é o tirano do Quersonéso Trácio, que a gente vai falar bastante dele ainda, estimulou os gregos que estavam no Danúbio a desfazer a ponte de navios irem para casa. Porém, Esteu de Mileto, que a gente já falou bastante sobre ele também, ou a gente vai falar? Ah, a gente vai falar. Objetou que um desastre persa geraria uma revolta contra o Império e os tiranos. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Essas cidades que ele conquistou, que Dario conquistou, todas tinham tiranos, que eram leais à Pérsia. Então, o Milsíades quer tirar os persas do poder, quer atrapalhar os persas, para eles ficarem no poder sem precisar da Pérsia. Então, os tiranos, cada um vai mandar na sua cidade, sem os persas. Mas, o Esteu de Mileto, ele vai... Desculpa, acho que é Esteu de Mileto. Escrevi errado aqui. Esteu de Mileto, ele percebe que se acabar o domínio dos persas, a população vai se revoltar contra os tiranos. Não que eles gostem dos persas, mas o pessoal vai olhar e falar... Eles olham e falam, pô, tem os tiranos e ainda tem os persas ajudando eles. Mas se os persas são derrotados, fica mais fácil derrubar só os tiranos, né? E cada cidade só tem que destruir o seu tirano e depois que uma começa, ela faz um acordo com a outra cidade para tirar o tirano da outra cidade e assim por diante, né? Então, o Esteu convenceu os caras a não se revoltarem contra os persas. Porém, os gregos que estavam nas linhas mais distantes da expedição, isso que eu falei agora, era a galera do Danúbio, que já é ali na Ucrânia, né? E a galera que estava no Bósforo, que ali na Turquia, que eles passaram da Turquia pelo Bósforo, passaram pelo Danúbio até chegar lá na terra dos Citas. Então, a galera que estava nas linhas mais anteriores, parece que por rumores exagerados da derrota de Dario, queimaram a ponte sobre o Bósforo e acho que foram embora. Dario só encontrou passagem em Sexto, que é uma cidade na península de Galípoli. Então, foi um fracasso ali da expedição, mas a princípio, você vê que os caras estão querendo se revoltar, mas também não vale a pena. O autor dá a entender que a destruição da ponte não foi parte de uma revolta, mas esse é um evento importante ali da história. Então, os gregos, agora a gente vai entrar na Revolta Jônia. Então, os jônios são uma parte daqueles gregos que estão na Ásia, incluem Mileto. Mileto é uma cidade da Grécia Asiática. Os gregos eram desorganizados e despreparados. Já os persas eram a maior máquina de guerra que o mundo viu até então. Heródoto não entende o porquê das guerras constantes dos persas. A necessidade de tirar a atenção dos conflitos internos que quase fragmentaram o império e a poderosa nobreza que precisava ser ocupada são os motivos das guerras constantes. No leste, norte e sul, os persas tinham chegado aos limites do avanço lucrativo. Quer dizer, você imagina que eles chegaram no Egito. Aí tem tipo uns... Tem o deserto do Saara, tem tipo a Etiópia lá, que não dá muito lucro, assim. Não tem muitas conquistas, né? Não sei o que tinha muito para o norte, porque acho que só tinham as estepes russas, que também era uma terra meio vazia, assim. E a leste ia lá para a Índia, mas acho que não deu muito certo a invasão da Índia. E no oeste tinha a Grécia, que era tipo, ah, beleza, vão invadir esses caras, porque eles são os mais fáceis e que tinham alguma riqueza, né? Então, os gregos ao oeste não tinham as terras mais ricas, mas era uma conquista fácil. Então, o custo-benefício valia a pena. Os gregos eram tidos pelo rei da Pérsia como os mais inquietos vizinhos e os melhores súditos. Como se isso não bastasse, muitos gregos exilados viam na Pérsia a oportunidade de retornar às suas cidades. Como Heródoto afirma corretamente, o principal perigo à Grécia era a imagem de divisão que esses exilados causavam, dando aos persas a impressão de que poderiam se aproveitar das divisões internas. Eles fizeram isso também entre os médos, entre os outros povos, né? Então, a Revolta Jônia é um dos primeiros episódios em que temos bastante informação. Porém, Heródoto fornece uma narrativa difícil de entender de novos caras atacando Heródoto, né? Não estou dizendo que eles não tenham motivos, só estou dizendo que é o que eles estão fazendo. Além disso, ele é bastante enviesado contra os gregos, sendo ele um Dório hostil aos Jônios que começaram a revolta. Além disso, suas fontes são de... Um Dório? Acho que escrevi errado, não lembro se ele era... É... Heródoto de... Heródoto de... Heródoto de... Alicarnasso... Então, bom... É, mas tudo bem. Ele era de... Tem brigas ali entre os gregos, né? Então, ele era de um outro grupo que era contra os Jônios que começaram a revolta. Além disso, suas fontes são de Sambos, que teve um papel ambíguo na revolta. A gente vai ver isso daqui a pouco. Os gregos parecem ter aceito com resignação à conquista da Pérsia. A oportunidade largada de fugir do Danúbio e impedir o retorno de Dario parece prova de que eles não estavam contra os persas. Aí eu coloquei aqui, e quanto a ponte no Bósforo? Esse ato não conta? Parece, então, que a queima da ponte do Bósforo não foi para se defender de algum ataque? Então, quer dizer, provavelmente os... Pelo que o autor dá a entender, a queima da ponte do Bósforo seria porque os citas estavam vindo e eles decidiram queimar a ponte para os citas não passarem, né? Mas não precisava de tanta preocupação assim. Eles estavam exagerando o tamanho da derrota. Para Heródoto, a Revolta Jônia parece o ataque de uma ovelha contra um lobo. E realmente parece, porque você tem, tipo, os persas são um império enorme conquistar o Egito. Tudo. Então, ele fala, meu, por que vocês vão fazer um negócio desse? Mas seria porque as fontes do Heródoto são os caras de Samos que abandonaram ali no meio. Então, eu falo, não, não é que a gente... A fonte do Heródoto, né? Não é que a gente abandonou o negócio no meio. Não é que a gente é traidor. Vocês que fizeram um negócio que não deveriam ter feito, né? Vocês criam briga com os caras que vocês não conseguem muito mais forte que vocês e depois a gente tem que ir lá defender vocês, não é? Então... Mas aqui segue a história contada por Heródoto que será discutida depois. Então, vamos ver primeiro a narrativa de Heródoto. Depois, o cara vai problematizar. Para Heródoto, a culpa da revolta foi, sim, um capricho impulsivo impulsivo de dois aventureiros. Aristágoras, tirano de Mileto. Então, os tiranos são lacais da Pérsia, né? Recebeu um pedido de exilados de Naxos para serem reestabelecidos na sua cidade, né? Essa cidade de Naxos fica ali na... Acho que na Cíclades. Naxos é na Cíclades. A da Cíclades. Então, a galera dessa cidade saiu pedindo apoio de Aristágoras, tirano de Mileto. Com a expectativa de se tornar ele próprio senhor de Naxos, ele vendeu a ideia de conquistar Naxos, ou seja, a Cíclades, para Artafrenes, governador da Lídia e irmão de Dario, como ponto de partido para conquistar a Grécia, né? Se você ver a Cíclades, elas são uma ilha que está tipo... faz um meio termo ali, uma escada, por assim dizer, né? Entre a Turquia ali, o Oriente grego e a Grécia continental. Então, os caras chamaram ele para ajudar, né? Os gregos de Naxos. Aí, ele falou para o cara da Pérsia, ou, o que você acha da gente? Pô, seria legal se vocês conquistassem, hein? Ó, que vai ajudar vocês a conquistar o resto da Grécia, hein? Mas ele queria ele ficar com... se tornar senhor de Naxos. Mas ele chama ali os persas para ajudar ele. Então, os exilados de Naxos chamam Aristágoras e Aristágoras chama os persas para ajudar ele. Então, você vê que o negócio está louco. Então, Artafrenes, que era o governador da Lídia, irmão de Dario, gostou tanto da ideia que conseguiu de seu irmão, o imperador da Pérsia, Dario, a uma frota de 200 navios, o dobro do que Aristágoras tinha sugerido. Em mil... não, mil não. Em 499 a.C., Megabatis, que é o primo de Dario, liderou a invasão de Naxos com Aristágoras como segundo em comando. Naxos deveria ser uma presa fácil para uma força desse tamanho, porém, houve uma disputa por uma questão de disciplina e Aristágoras levou a melhor sobre Megabatis, o que fez com que ele alertasse os naxenses, eu não sei se é esse o adjetivo, naxenses, quanto ao ataque. Esses se prepararam e Aristágoras não conseguiu manter o cerco. Aristágoras tornou-se receoso de uma represália da parte dos persas e viu na revolta contra os persas a única possibilidade de escapar. Enquanto isso acontecia, seu sogro... Bom, na verdade, então, aqui, parece que essa questão de disciplina seria assim... Ele é o segundo em comando, mas, assim, ele queria Naxos para ele, né? Então, ele precisa de alguma forma ficar ele no poder, no controle, mais do que o Megabatis. Então, ele deve ter feito alguma coisa assim, tipo, mano, o que você acha? Eu que mando aqui, não sei o que, ele sabe essas coisas. E o Megabatis teria traído ali a invasão, né? Estragado o elemento de surpresa. Só que o que acontece é o seguinte, Megabatis é primo do Imperador, da Perge. Então, quando chegar a notícia de que a invasão com 200 navios fracassou, quem que será que vai levar a culpa? O primo do Imperador, né? O primo do homem mais forte do mundo ou Aristágoras. Lógico que vai ser Aristágoras, né? Então, ele tinha motivo para ficar com medo e escapar. Então, olha só como a coisa seria bem sincronizada. Enquanto isso acontecia, seu sogro, Istiel, que é aquele cara que a gente falou antes, que não queria se rebelar contra os persas porque achava que o fim da Pérsia deixaria os tiranos enfraquecidos contra a população, Istiel, tirano de Mileto, que estava em uma reteição honorária na Pérsia, enviou-lhe um escravo com a mensagem. Então, Istiel é sogro de Aristágoras, né? Então, os dois estão meio que tiranos, né? Mas Istiel é o cara que manda mesmo. Então, ele mandou o escravo com a mensagem, por favor, raspe minha cabeça. Ao fazê-lo, Aristágoras encontrou uma mensagem de Istiel incitando-o à revolta, com o fim de dar-lhe uma desculpa para retornar a Mileto. Então, Istiel estava na capital ali da Pérsia, talvez em Sardes, e quando você está ali com o imperador, você não pode falar, vou sair um pouquinho, volto daqui a, sei lá, um ano, enquanto o imperador ou o embaixador quer que você fique lá, você tem que ficar lá. Então, ele manda essa mensagem pedindo para o genro dele fazer uma revolta para ele ter uma desculpa para voltar para Mileto, mas ele nem queria se revoltar contra os persas, então é bem estranho. E a mensagem fica certinho na hora em que Aristágoras precisa de uma desculpa para fazer uma revolta, então é bem estranho. Aristágoras restaurou a constituição de Mileto e trocou sua tirania por um cargo eletivo. Após isso, conduziu uma campanha contra os tiranos, aproveitando-se do fato de que muitos deles tinham sido mobilizados contra Anaxos e ainda não tinham retornado. Então, vamos agora à crítica a esta visão de Heródoto. É difícil acreditar que um nobre persa teria tornado-se um traidor por uma questão de orgulho pessoal, que essa questão de disciplina seria só uma disputa de ego entre esses dois comandantes e aí o cara vai lá e trai ou impede-o, né? É bem estranho. Devemos, portanto, atribuir o fracasso da expedição à má disciplina que Megabat se acusou em Aristágoras. Então, realmente, o Aristágoras não estava fazendo o negócio direito. A mensagem escondida sob o cabelo do escravo é provavelmente uma anedota. Essa história é bem famosa, né? Para quem estuda criptografia, todo mundo conta essa história porque a mensagem não estava criptografada, mas é um outro nome que chama quando você esconde a mensagem e não o conteúdo da mensagem, né? Na criptografia, todo mundo consegue ler a mensagem, só que você não sabe o que significa aquilo. Esse é um caso em que você esconde a mensagem e não que você encripta ela, né? mas provavelmente isso é uma anedota. Este eu não teria como saber que a mensagem encontraria Aristágoras há tempo, né? E ainda por cima, grande parte da Grécia em clima de revolta, né? Então, não dá para você chegar e mandar para o cara ou faz uma revolta aí, né? Tipo, por sorte, seria sorte no caso, o Aristágoras já estava pensando em revolta, então é muita coincidência mesmo. Além disso, causar uma revolta por impaciência é exagero. Então, a gente tem que lembrar que as fontes são de Samos, né? Então, por isso a história está meio incoerente, né? Então, mas eu coloquei aqui, será que este eu não sabia que a Grécia estava se virando contra os tiranos e a Pérsia? Quer dizer, ele podia já saber, né? Que o clima já não estava muito bom para eles. E aí, ele já estava imaginando que seria fácil fazer uma revolta, né? Mas isso aí são críticas minhas, né? Que é só opinião, né? Contudo, o ataque a Anaxos era sim do interesse da Pérsia. E Aristágoras poderia esperar uma recompensa por apoiar tal ataque. Heródoto explica que Aristágoras se rebelou, mas o mais importante, o porquê das outras cidades fazerem o mesmo, ele não diz. Então, beleza, a gente tem um motivo de Aristágoras ter se rebelado, mas e os outros? Então, dois seriam os motivos principais da revolta. Primeiro, as tiranias teriam exaurido a sua utilidade, como o autor diz, e se tornado um encargo e uma humilhação. Istio percebe isso, percebe que sem o apoio da Pérsia, as tiranias não se sustentam. E a abdicação de Iságoras é prova disso. Então, ah, então, mais um motivo para duvidar que Istio queria a revolta, né? Mas o Aristágoras, então, assim que ele se vira contra a Pérsia, ele abre mão da tirania e ele é eleito. Então, ele se candidata e é eleito para liderar Mileto contra a Pérsia, porque isso seria uma prova, né, de que o próprio Aristágoras sabia também, junto com Istio, que sem o apoio da Pérsia, os tiranos não iam aguentar. De um lado, os tiranos faziam o trabalho de dominar as cidades para a Pérsia e se alguém quisesse se revoltar contra os tiranos, sabiam que o cara tinha o apoio da Pérsia, então não ia dar certo, né? Aí, o segundo motivo seria uma crise econômica nas grandes cidades da Grécia Asiática, que dependiam do comércio e da indústria. A cerâmica jônia estava sendo substituída pela cerâmica de Corinto e pela cerâmica ateniense. A cidade de Naucrates, que vendia os produtos de jônios no Egito, sofreu muito com a conquista de Cambizes. Naucrates são uma cidade, então, uma colônia grega no Egito, que às vezes você tinha uma cidade ali em que você deixava os gregos ficarem, não é que os gregos conquistaram do Egito, os egípcios deixaram essa cidade para os gregos ficarem lá e fazerem comércio com eles. A cidade de Sibares, parceira comercial de Mileto, foi destruída e as tentativas de avançar para o oeste foram frustradas por Cartago e Etrúria. Então, tudo está dando errado para o pessoal da Grécia Asiática, né? Todos esses fatores contribuíram para uma crise na Grécia Asiática. Os persas nunca atrapalharam o comércio grego de propósito, se bem que eram parte da causa dos problemas gregos. Contudo, foi saída mais fácil culpá-los por tudo. No inverno de 499 para 498, os rebeldes aproveitaram o atraso dos persas, que foram pegos de surpresa, para restaurar a confederação das cidades jônias e criar um único peso para moeda baseado em mileto para facilitar o comércio e o pagamento das tropas. Então, lembra que a gente falou um pouquinho disso no vídeo sobre as moedas, né? Se você tinha peso diferente e as moedas eram de um certo material, então, ouro, prata, uma moeda, sei lá, se você tinha proporções entre as moedas, então, se as moedas são muito diferentes, fica muito difícil de você fazer a proporção, porque você também não pode cortar a moeda, né? Se uma moeda vale, tipo, sete nonos da moeda de outro povo, né? Você não pode, tipo, pegar a sua moeda, dividir em nove partes e dar sete para o cara, né? Então, tem que ter, se as proporções não são muito parecidas, tipo, ou dois para um ou um para um, fica difícil de você fazer comércio, né? Então, eles mudaram a moeda para facilitar o comércio entre eles, para meio que se unir contra os persas. Contudo, parece que não foram tomadas medidas para garantir a unidade no campo de batalha, com cada regimenta seguindo seu general. Então, não tinha ali um marechal que comandava tudo, ficou meio que cada cidade com seu exército e tentando se coordenar todo mundo. A partir desse momento, Aristágoras percorre a Grécia buscando o apoio para a revolta, que se tivesse ocorrido, poderia ter salvo os persas a uma, levar os persas a uma trégua e os gregos não teriam que combater os persas em seu próprio solo no futuro. Porque depois dessa revolta, que vai fracassar, né? Desculpa o spoiler, mas a gente já falou disso, acho. Depois vai ter a outra invasão dos persas, né? Acho que vai ter mais duas invasões dos persas. e eles vão lutar no território grego, né? A batalha de Termópilas, lá famosa do filme dos trezentos, ela ocorre no território grego. As Termópilas são na Grécia, mas se os gregos tivessem apoiado essa revolta agora, os persas nem teriam conseguido chegar no território grego, porque até a Grécia asiática teria se libertado dos persas, né? O apelo a Esparta foi em vão. Esses estavam mais preocupados com a Guerra Argiva. Guerra Argiva? E a memória do fracasso espartano em campanhas de além mar também pesaram na consideração. Eu não entendi o que era essa campanha, campanha persa de além mar. Eu sei que eles já tinham sido derrotados por Atenas, mas Atenas não é exatamente além mar, né? Mas lembra que a gente falou de Esparta, que eles estavam muito receosos de expandir, porque eles não estavam muito delicados o equilíbrio em Esparta, né? Eles já tinham muito medo de uma revolta dos escravos, né? O autor desacredita da história de Heródoto de que Iságoras tentou convencer Cleomenes da lucratividade de uma expedição para o interior da Pérsia, que ele teria usado subornos para apoiar sua decisão e que a filha de Cleomenes, que era uma criancinha, teria ouvido as negociações e pedido para o pai acabar com a reunião com Aristágoras. Ele fala assim, meu, era só ele falar, só Aristágoras falar para o Cleomenes que os persas estavam vindo e que iam acabar com todo mundo. Mas o Heródoto conta que Aristágoras chegou para o Cleomenes e falou, se a gente for aqui atacando os persas aqui e tal, a gente ganha maior dinheiro e ele começou a subornar os caras para apoiar ele e a filha do Cleomenes teria ouvido isso e alertado o pai para ele não negociar com Aristágoras. Mas ele fala, isso é muito improvável porque Aristágoras podia ter chegado lá e falado, os persas são uma ameaça, eles vão acabar com todo mundo, ajuda nós aí, senão vocês vão se ferrar também. Mas, de qualquer forma, ele não conseguiu o apoio de Esparta. É possível que ele tenha visitado Argos, que não o apoiou e ele visitou Eretria, cujo apoio ele conseguiu, assim como o de Atenas. Os atenienses eram competidores comerciais dos Jônios, mas o apoio de Artafrenes, que era o irmão do Dario, o embaixador em Sardes, o apoio dele a Ípias, que era o antigo tirano de Atenas, então inimigo dos atenienses que estavam no poder agora, era indicativo de que os persas ainda os atacariam. Então, eles sabiam que em algum momento os persas iam voltar para tentar colocar Ípias no poder em Atenas, assim como eles tinham tiranos em várias outras cidades. A frase de Heródoto de que é mais fácil enganar 30 mil homens do que um, pois é... Ah, tá. Então, nesse caso, o Heródoto diz é mais fácil enganar 30 mil homens do que um, pois a Eclésia Atenense avançou, apoiou a revolta e Cleomenes não. Mas o autor fala que é injusto porque os atenienses tinham um bom motivo para desconfiar dos persas, porque o Ípias estava querendo voltar e os persas estavam junto com ele, mas os espartanos podiam ficar mais de boa. Então, essa frase de que é mais fácil enganar 30 mil homens do que um não é muito justo porque são cidades diferentes, situações diferentes. Com o apoio temporário de Eletria e Atenas, os rebeldes avançaram sobre Sardes, tomaram a maior parte da cidade e trancaram o comandante persa na citadela. Qual foi o objetivo em atacar Sardes e por que os persas foram pegos de surpresa? Segundo um historiador desconhecido chamado Lisânias de Malos, que é citado por Plutarco, Plutarco escreveu um livro que é De Malediciones Heródoto, tipo, Plutarco escreveu um livro só falando mal do Heródoto, chamado Sobre a Malícia de Heródoto, que ele fala que o Heródoto era mó, meio preconceituoso, assim, mas é interessante, eu nem sabia desse livro antes de ler sobre isso. então ele cita esse historiador Plutarco falando mal de Heródoto, cita esse historiador que a gente não tem nada, só essa frase chamada Lisânias de Malos, em que, segundo ele, Artafrenes teria avançado contra Mileto, que era a capital por assim dizer dos rebeldes, para tentar desestabilizar a revolta. Então como Mileto estava aguentando bem o ataque, o cerco, os rebeldes se aproveitaram para retaliar a cidade persa mais importante do Egeu, que era Sardes. E apesar de alguns reveses, a revolta conseguiu apoio de mais cidades gregas, incluindo Salamis no Chipre. Então, eles conseguiram atacar Sardes, né? Então este eu, que estava lá na Pérsia, é mandado por Dario para acabar com a revolta. Segundo Heródoto, ele seria muito arrogante, dizendo que capturaria Aristágoras e transformaria a Sardenha na maior ilha tributária da Pérsia. O autor critica essa visão de Heródoto, dizendo que provavelmente Stiel foi enviado apenas com um diplomata, o que mostra que Dario não tinha condições naquele momento de acabar com a revolta. Então, mais uma criticazinha aí a Heródoto, né? Então, pelo visto, parece que os rebeldes estão ganhando, porque eles conseguiram atacar e conquistar Sardes. Os persas, porém, viraram o jogo. Uma frota foi recrutada na Cilícia, que é o litoral, agora eu vou falar direito, é o litoral sudeste da Turquia. Sudeste da Turquia. E avançou contra os cipriotas, quer dizer, pessoal de Chipre, né? Eles não conseguiram se manter contra a superioridade dos fenícios, que desembarcaram na ilha e tiveram que pedir socorro aos jônios. Esses não demoraram para enviar uma frota e no grande confronto entre as duas maiores forças navais do Mediterrâneo, os gregos levaram a vantagem. Não há menção da frota fenícia pelos próximos três anos. Podemos supor, então, que ela foi aniquilada. Porém, as forças terrestres persas já estavam no Chipre e na Batalha das Planícies de Salames, muitas das forças gregas trocaram de lado. Onésilo, líder de Salames, foi derrotado e os rebeldes da ilha ficaram sem líder. Pelo fim de 497, Chipre estrava de volta ao domínio persa. Eu acho que tem... Teve várias batalhas importantes em Salames, né? Deixa eu ver. Batalha de Salames. É, então. A batalha de... Ou Salamina, né? Acho que em português seria Salamina, mas... Ah, não, mas essa é outra Salamina que é a da... Que também tem outra Salamina que é na Ática, né? Mas ok. Mas essa é a Salamina do Chipre. Então, os persas conseguiram algumas pequenas vitórias no resto do mundo grego, porém as principais cidades, Mileto, Éfeso, Císico e Bizântio, além das ilhas gregas, ainda estavam firmes. Os carianos impediram a passagem por terra a Mileto, motivo pelo qual os persas direcionaram seu principal exército contra eles. Os persas estavam levando a melhor quando, ao perseguir os carianos, foram atacados no meio da noite e seu exército foi ali aniquilado. Então, eles estavam perseguindo os carianos e no meio da noite os carianos se voltaram e atacaram eles assim, meio que saquearam, atacaram o acampamento com eles despreparados. Então, o autor diz que a rebelião cariana que durou apenas algumas semanas paralisou a ofensiva persa por anos, porque eles destruíram mesmo aquelas forças que estavam ali. Estiel tentou convencer Artafrenes a buscar o caminho diplomático, mas esse acusou o Milesiano de ter preparado a revolta de Aristágoras, seu genro, e o expulsou de Sardes. Estiel, então, decidiu jultar seus rebeldes, mas esses não quiseram ouvi-lo, o que foi uma pena pois ele provavelmente tinha informações importantes sobre as forças persas. Então, ele pegou uma frota e atrapalhou o comércio grego com o Mar Negro. Então, os persas não queriam mais ele, os rebeldes também não queriam mais ele, então ele foi lá atacar o Mar Negro e atrapalhar os gregos. Sei lá. Em 496 e 495, os gregos gozaram de segurança em terra e mar, porém a falta de liderança impediu que esse tempo fosse colocado para bom uso, porque eles derrotaram o exército persa ali, onde eu acabei de falar, na Cilícia, e a frota fenícia, que era a única frota que os persas tinham, eles destruíram em Salames, apesar de que Chipre foi tomada. Quando os persas retornaram, os milesianos tomaram a decisão apressada de evacuar a cidade. Aristágoras levou pessoas para Mircino, na Macedônia, onde foram aniquilados pelos nativos. Deu errado. Os persas prepararam uma nova frota fenícia, com reforço do Egito, Cilícia e do Chipre. Os gregos perderam a chance de se opor aos persas em Lindos. A cidade se chama Lindos. Pelo menos esse é o nome em inglês. Vamos ver, cidade de Lindos com U. Lindos ou Lindos com U também. É uma das cidades mais importantes da antiga Rhodes. Olha só. Os persas avançaram então por terra e mar. As cidades de Jônias uniram uma frota enorme. Kios teria mandado 100 navios, Lesbos 70, Samus 60 e Mileto 80 galeras. Se tivessem permanecido unidos, teriam vencido a força dos persas, que em luz dos eventos posteriores, os historiadores crêem ser de tamanho similar a dos gregos e não de 600 navios como diz o Heródoto. Então o Heródoto às vezes ele dá umas aumentadas nas forças dos persas, mas a batalha parece que foi bem igual. Os gregos lutaram bem, mas Samus e os lesbianos desataram as bandeiras e foram embora. Então lembra que as fontes do Heródoto são de Samus, contando sobre essa história. Então eles falam que não tinha chance desde o começo, que os persas eram muito poderosos, porque os caras foram fazer isso? mas os Samus e esses outros caras, os lesbianos que são da ilha de Lesbos, fugiram no meio da luta e pelo que o autor dá a entender, a luta estava bem igual. Então foram eles que fizeram os caras perderem. Essa batalha, que eu infelizmente não peguei o nome, ah, essa é a batalha de Lades, eu acho. Essa batalha, não, acho que a batalha de Lades é depois na Terra, peraí. Lades, batalha, desculpa aí gente, batalha de Lades. Lades foi um confronto militar entre a marinha de Rhodes e a marinha da... não, bom, tem outra batalha que pode ter esse nome, mas a gente vai ver depois o nome. Então essa batalha e a batalha de Quinidos, em que a desunião entre os gregos teve igual proeminência, foram as únicas grandes vitórias da frota persa contra os gregos. Então os persas só ganham as vitórias navais, contra os gregos quando uma parte da Grécia vai embora. Aí os persas conseguem vencer. Então é a desunião dos gregos que faz eles perderem pros persas. Mileto foi atacada por mar e por terra ao mesmo tempo, foi dominada assim como as outras cidades da Jônia em 494 e 493. Mil Cíades, que foi o... que segundo o autor era governador do Quersonese do Traço sobre Ípias. Ah, aqui eu tinha me confundido, mas o Ípias mandou ele para ser governador do Quersonese do Traço. Ao contrário desse, se rebelou contra os persas e decidiu fugir para Atenas. Então o Ípias ficou com os persas, mas o Mil Cíades se rebelou contra os persas. Então houve retaliação dos persas, a população de Mileto foi em parte transportada para a Mesopotâmia, o bairro portuário de Mileto foi destruído para sempre e o templo da deusa Didyma foi destruído com um tratamento similar em outras cidades. Em 492, Mardonio, Genro de Dario foi enviado a Jônia e o Elis Ponto, onde ele depois os tiranos e colocou democracias no lugar. Então até esse momento, os tiranos que estavam fazendo o trabalho sujo dos persas para dominar as cidades da Grécia, mas agora como eles se rebelaram, os persas estão colocando democracias no lugar. As feridas da guerra se curaram e em 481, Xerxes podia usar os gregos asiáticos contra seus compatriotas gregos. Contudo, a Grécia asiática não retornou a toda sua glória. A derrota piorou a crise e ela só voltará a ter importância com a chegada de Alexandre Magno. A revolta júnia favoreceu os gregos europeus. Ela atrasou a invasão persa à Europa e tornou evidentes as duas condições necessárias para vencer os persas, o controle do mar e a unidade de comando. Ao liderar as cidades gregas asiáticas após as grandes guerras persas, Atenas perdoou as antigas deserções e prestou-lhes homenagem pelos serviços à Grécia. Então, apesar de tudo, eles entendem que essa revolta foi tipo os caras tentando fazer aquilo que eles estavam tentando fazer depois, sabe? Então, ficou um vídeo acho que um pouquinho longo, né? E acho que o áudio está um pouquinho alto também, pelo que eu percebi aqui agora, mas, galera, muito obrigado, espero que tenham gostado, curtam, compartilhem, comentem, e é isso aí, até a próxima.